Falar aqui, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre tiers e layers. E não só isso, nós também vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, você vai conhecer aí algumas formas de você estruturar sua aplicação em tiers e layers, algumas mais exóticas, algumas mais convencionais, e você também vai entender exatamente o tipo de benefício que você tem em se definir, né, antes de começar o projeto, já se definir essa segmentação em tiers e layers, e é onde você perde se você não definir no começo do projeto. E por fim, a gente também vai trazer um pequeno exemplo, uma pequena aplicação, um pequeno racional de como eu faço para definir esse tipo de segmentação em camadas, tá? Um exemplo bem sucinto, mas a gente vai trazer nesse conteúdo também. Bacana? Então, bora lá! Aqui, acho que uma das coisas que mais me deixa frustrado, assim, como arquiteto, quando eu vejo um projeto começar, né, ele nascer ali, e de cara as pessoas já sabem, sacarem da manga ali padrões de arquitetura ou de abordagens arquiteturais sem fazer nenhum tipo de trabalho inicial, né, simplesmente, ah, vou começar a fazer aqui um website, legal, beleza, vamos trabalhar aqui com o MVC, ou então vamos trabalhar com o DDD, ou então, ah, legal, aqui, vamos colocar aqui quatro camadinhas e vamos sair desenvolvendo, né. Eu particularmente odeio quando isso acontece, porque, cara, fica bagunçado, fica sem fundamento nenhum, né, e depois fica até difícil de você aplicar um padrão arquitetural ou de projeto em cima daquele desenho que foi feito, né, fica difícil, você vai patinar bastante. Por quê? Porque talvez ele não tenha sido feito, já considerando que vai ser necessário determinado tipo de padrão, né, determinado tipo de abordagem, e outras variáveis mais aí que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente nesse conteúdo. Legal, então, antes de mais nada, vamos entender a diferença entre tiers e layers. O que é uma tier? Uma tier, ela é uma camada maior, tá bom? A gente fala de tier aqui, quando a gente tá pensando numa camada praticamente física, quando você tem um pacote, um grande componente, né, e dentro dele você vai ter aqui outras camadinhas menores. Essas camadinhas menores a gente chama de layer. Bacana? Então a gente tem a layer 1, layer 2, layer 3 aqui, 4, 5, 6, e eu tenho uma camada, né, uma camada maior, uma tier maior. Então a gente costuma representar mais ou menos assim, tá, uma tier, ela é quase física, né, eu não diria física porque hoje em dia, né, nem componentes de infraestrutura são físicos, mas é quase, né, quando você tem ali uma segmentação entre arquivos, eu tenho uma DLL separada da outra, eu tenho um conjunto de microserviços, um container, é uma tier, tá bom? Então quando você tem uma camada um pouquinho maior, é uma tier. E os componentes menores são layers, tá bom? Essa é a composição de tiers e layers. Normalmente você precisa ter um conjuntinho desse daqui pra você trabalhar, né, fazer uma implementação de um projeto, né, você precisa trabalhar em cima de um conjunto de layers. E essa segmentação em tiers aqui, às vezes você tem até macro tiers, né, que são ali praticamente conjuntos de servidores, né, então você tem coisas ainda maiores ali, às vezes você tem um site que é considerado uma tier, né, o site que eu tô falando é literalmente uma instalação inteira de infraestrutura, né, uma região inteira de infraestrutura. Então você tem aqui algumas camadas, né, e essas camadas elas, de uma forma ou de outra, elas têm aqui uma comunicação entre elas. Normalmente quando você tá falando de tiers, né, essas comunicações aqui entre elas, elas precisam ser assim, extremamente claras, tá? Tipo, isso aqui é um HTTP, né, ou HTPS, aqui poderia ser um TCP puro, né, sei lá, porque precisa ter mais performance, de repente essa tier aqui é um banco de dados, pode ser, tá bom? Então percebe que quando você tem tiers, né, até a comunicação entre elas vira um negócio extremamente importante de você tangibilizar, explicar, ilustrar, desenhar, né, entre as layers aqui, normalmente ele tá dentro da mesma casa, a comunicação entre elas aqui é praticamente só de referência, uma referência é a outra, uma chama a outra. Então essa é a grande diferença, tá bom, entre tiers e layers. Normalmente entre uma tier e outra, né, a comunicação entre elas tem aqui uma latência, né, por quê? Porque eu tenho um protocolo aqui de comunicação entre elas, ou eu tenho que referenciar um arquivo, né, colocar um arquivo dentro do outro arquivo, a gente vai ter que fazer uma referência, abrir um arquivo em memória, por exemplo, pra poder usar ele, tá bom? Então a gente tem tudo isso quando a gente tá falando de tier. Então tier entenda-se como uma camada maior e layer uma camada menor. Tá bom, aí falando de alguns pequenos exemplos aí em relação a tiers e layers, tá? Vamos começar com um bem comum, bem famoso, DDD, né? Como que funciona o DDD? O DDD normalmente você tem uma camada maior aqui em cima, né, que é a sua tier aqui de front, né, normalmente essa tier você até aplica alguns padrões tipo MVC, até ali o teu front-end, né, e aí depois você tem uma outra tier aqui atrás, tá? Essa tier aqui muitas vezes as pessoas chamam de camada de domínio, a camada DDD, mas é nessa tier aqui que você tem algumas layers, tá? Por exemplo, a layer aqui de aplicação, tá? Aí você tem aqui a sua layer de domínio, e por fim você tem aqui uma layer de tecnologia ou de infra, né, normalmente as pessoas chamam aqui de uma layer que abstrai a tecnologia, né, uma camadinha aqui onde você coloca várias bibliotecas de tecnologia e tudo mais. Repositório tá aqui, né, você vai colocando tudo aqui dentro, aplica o Design Pattern Repository, né, normalmente você faz isso aqui, então você tem uma caixinha, né, com tudo isso, tá? Aqui eu coloquei outras, que às vezes você coloca camadas adicionais, e ainda dentro do domínio, você muitas vezes aqui quebra ainda mais, você coloca ali uma camadinha segmentada ali pra value objects, outras pra entities, né, e faz ali às vezes uma pastinha pra fazer um conjunto de raiz de agregação, você tem uma raiz de agregação com seus domínios e seus value objects aqui dentro. Então essa segmentação lógica de às vezes colocar pastinhas acabam sendo também layers, tá? Muitas vezes você representa como layers num desenho como esse. Mas a grande visão acaba sendo mais ou menos uma coisa como essa. Eu diria até que como grande visão a gente nem teria esse outro quadradinho aqui, tá? A gente poderia até fazer um negócio mais enxuto um pouquinho aqui, né, com o DVD, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Não é uma arquitetura do outro mundo em relação à quantidade de camadas, né, mas você tem algo um pouquinho mais estruturado, mais desenhado, tá bom? E no final das contas aqui você também tem uma outra tier em geral, tá, como você tá falando de DVD, que é a sua tier aqui de banco de dados. É muito comum esse desenho aqui, né, são três tiers, e no meio dela aqui, né, você tem a sua camada toda relacionada à aplicação do DVD, tá bom? São layers que você vai colocar aqui no meio. Existem outros padrões, tá? A gente falou do MVC, o MVC ele é muito famoso também, e ele é uma segmentação em layers. Então você tem, por exemplo, uma grande tier aqui que é a sua aplicação, tá bom? Essa aqui é a ideia original do MVC, tá? Depois a gente transformou um pouquinho isso. Mas a ideia original do MVC, você tem aqui uma view, né, é uma camada. Aí você tem aqui uma controller, e você tem aqui uma model. Certo? Essa ligação aqui, na verdade é a controller que faz, né, é a controller que orquestra aqui chamadas de views e de model, né, você bate primeiro na controller, né, a entrada aqui é na controller, né, e da controller eu vou pra view, ela orquestra, né, a chamada de view, obtenção de dados de model, junta tudo e entrega. Então normalmente você tem aqui um single tier, né, uma aplicação de uma camada só. E toda essa estrutura aqui de arquitetura fica dentro de uma camadona aqui que pode estar em um servidor só. Poderia ter um load balancer, né, e ter uma outra caixinha aqui embaixo. Poderia, né, e tudo isso aqui depois ligado aqui ao banco de dados, né, ok, poderia ser assim. Funciona, né, tem muitos desenhos de arquitetura que são feitos assim. Um outro padrão, tá, e assim só pra reforçar, o MVC, por exemplo, hoje em dia a gente usa só pra front-end, né, depois que a Microsoft lançou aquele framework AspNet MVC, as pessoas até acham que o MVC é desse framework, né, é dessa ferramenta da Microsoft, mas na verdade o MVC é um padrão de arquitetura, que segmenta a arquitetura em três camadas, tá bom? E três layers aqui internamente, né, na verdade em uma tier só. Então são três camadas lógicas e uma grande camada física, tá bom? Então é assim que funciona o MVC. Hoje em dia a gente aplica o MVC, por exemplo, só pro front-end. A gente coloca dentro do front-end ou de uma outra camada, normalmente é front mesmo, a gente coloca ali o MVC, tá bom? Bom, outro padrãozinho aqui que é bem batido, bem comum, é quando a gente tá falando de três camadas, né, ou de N camadas, mas é muito comum a gente trabalhar com esse modelo, a gente vê esse modelo no mercado, né? Você tem aqui uma camada de entrada, que normalmente essa camada é só camadinha FASADE, tá? Depois você tem aqui uma camadinha de negócio, né, e por fim você tem uma camadinha de dados, tá? Então, a FASADE, ela orquestra Business, né, ela poderia ter aqui várias Business aqui no meio, e a Business, ela chama a sua camada de dados. É muito comum que nesse ínter você tenha aqui uma camadinha intermediária, que é a sua camada de Data Transfer Object, né, uma camadinha que ela é perene aqui em relação a todas as outras camadas. Isso aqui, né, normalmente tá em um core, uma parte de trás, tá? É muito comum que você, fora dessa caixinha, tenha uma outra caixinha em cima, que é a sua caixinha de front-end, né, ou do lado aqui, e você tem a outra ali que é de dados, então você poderia ter um desenho assim, tá? Essas camadinhas aqui, aqui seria efetivamente seu banco, né, de dados, seu SQL, seu Postgre, seu Oracle, né, que seria acessado diretamente por essa caixinha aqui, e aqui você tem efetivamente, sei lá, sua aplicação, seu front aqui, né, seu app, esse front ele vai bater aqui, na faceite, né, e a da faceite que ele vai chegar na business, na camada de dados. Um modelo como esse aqui é legal para explicar um conceito chamado responsabilidade de camadas. O que é responsabilidade de camadas? É o que pode e o que não pode ter em cada uma dessas camadas. Evidentemente, nas tiers, é praticamente indiscutível, né, aqui na tier de banco de dados, o que você vai ter? Você vai ter instalado um DBMS, um RDBMS, um banco de dados, né, então você vai questionar o que? Aqui dentro você vai ter tabelas, vai ter procedures, vai ter functions, vai ter views, mas é isso no final, não tem o que falar, é banco de dados. No front, ok, talvez você tenha camadas aqui também para estruturar o teu front, mas é uma camada também bem estruturada para prover ali experiência com o usuário, né, interface com o usuário. E aqui na core você tem a sua regra de negócio, você vai ter a sua segmentação funcional toda aqui dentro, a segmentação em módulos, em domínios, dependendo de como você vai fazer. Pensando desse jeito, né, pensando nessa segmentação aqui em camadas, aí a gente vai entrar nas layers. E o que eu posso ter em cada uma dessas layers? Normalmente, o facade, você vai ter que definir a responsabilidade dela, né, se você está chamando de facade aqui, ela é uma camada que praticamente aplica o padrão de projetos facade. O que o padrão de projeto facade faz? Ele é aqui o seu ponto de entrada, então ele abstrai a complexidade do que você tem aqui para trás. Eu poderia ter aqui N classes business, né, e a facade aqui é que iria conhecer as chamadas dessas classes de negócio, ela ia orquestrar as chamadas, essa, depois essa, depois essa, deu errado aqui, então, por exemplo, eu poderia ter aqui um controle transacional, né, abrir um BeginTran e um RollbackTran aqui, né, um TransactionScope no .NET, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia, né, abre e fecha transação, né, você poderia ter isso aqui também, poderia, não é uma regra, mas é uma coisa, é uma possibilidade de um modelo como esse. Então você coloca responsabilidades nas camadas. A camada facade é de orquestra chamadas de business, então, por exemplo, eu não poderia ter relação nunca aqui com dados, isso aqui nunca poderia acontecer, certo, proibido, tem que ser essa sequência aqui, essa ligação aqui, certo, então ela pode conhecer DTO, pode conhecer business, ela orquestra chamadas de business, e como ela é a única camada aqui mais externa, ela vai ser uma camada que vai também registrar log, tratar erros, então, normalmente você coloca esse tipo de responsabilidade nessa camada, não coloca nas outras, tá bom, ela é responsável por isso. aí na tua camada de negócio, você vai colocar o que? Regra de negócio, assim como quando você tem ali a camada de domínios, você coloca toda a regra de relacionamento modal, né, entre os domínios, dentro da camada de domínios. Então, mesma coisa aqui, camada de negócio, regras de negócio, tratativas de regra de negócio, deixa bem isolado mesmo essa responsabilidade, só essa responsabilidade aqui. E aí aqui você pode aplicar, por exemplo, o solid, né, de ter uma única, uma classe com uma única responsabilidade, né, o single responsibility, por exemplo, todo solid, tá, você consegue aplicar aqui. Na facete não vai fazer sentido, né, porque ela, ela por si só, ela já tá aplicando um padrão de projeto, né, é interessante que você não tente aplicar um padrão de projeto em cima de outro, a não ser que tenha uma justificativa muito forte, tá. E aí aqui você tem a camada de dados, é muito comum que aqui você tenha simplesmente a leitura de informações do banco, tá bom, aqui você pode ter ORMs aqui dentro, você pode aplicar, né, o próprio ORM, já aplica isso, aplica o padrão repository, né, você poderia ter aqui dentro controles transacionais, não ser aqui, ser aqui dentro, poderia, tá bom. Qual que é o problema de você colocar aqui e não aqui? É que você, talvez, não consiga encadear transações, né, e quando você coloca aqui em cima, você consegue fazer esse controle de encadeamento de transações, uma dentro da outra, tá. Então, mas entra um problema que aqui você vai ter que ter, de repente, conhecimento de classes, né, ou de métodos aqui, que deveriam estar só aqui, tá, que é, por exemplo, do framework de dados. Então, você acaba tendo essa segmentação, tá, é isso. Aqui, por exemplo, você vai usar o modelo anêmico, né, aqui são só classesinhas, sem mais nada, só propriedades, né, elas não têm inteligência nenhuma, modelo anêmico, né. Eu tô falando desse modelo aqui, de três camadas, de quatro camadas, tá, é disso que eu tô falando, não tô falando de DDD, DDD é a parada diferente, tá, o modelo aqui de domínio tem código, tem responsabilidade totalmente diferente. Então, percebe, aqui a gente tem um modelo, é ilustrativo, é lógico, né, todos os outros padrões que a gente falou, do Model View Controller, de DDD, todos eles, tem essa segmentação toda de responsabilidade das camadas e tudo mais, tá bom? Vamos pra mais um agora um pouquinho mais atípico, né, eu não diria que ele é atípico, porque hoje em dia a gente tem visto bastante isso já no mercado, tá, principalmente por causa de clouds, as clouds estão fazendo com que esse padrão seja bem adotado, seja bem considerado, que é o de One Tire, tá, é raro até você ver materiais na internet falando disso, mas a realidade é que a gente cada vez tem mais, né, é uma grande camada aqui, né, e nessa camada, na verdade, não é nem um One Tire, é um One Layer, você tem uma camadinha aqui onde você tem um microserviço, muito comum você ter aqui isso aqui como na AWS lá você tem a Lambda, né, na Azure você tem Functions lá, né, Azure Functions, no Google também, se não me engano, é Functions, então você tem, cara, processamento em cloud, que é cobrado por processamento, tem uma série de limitações, o tamanho desse cara, o tempo que ele fica executando, então o código desse carinha aqui normalmente é ali 50 linhas, mais ou menos, né, difícil você ver bons códigos que sejam muito maiores do que isso, normalmente é até 50 linhas um carinha como esse, tá, e é um carinha que tem tudo dentro dele, mas ele tem uma dependência, tem tudo dentro dele, leia-se, né, regra de negócio está aqui dentro, ele faz só o que ele precisa fazer, tudo mais que ele precisa, banco de dados, validação de segurança, etc, etc, vão ser tratadas em outras camadinhas da própria nuvem aqui, por exemplo, então você vai ter uma camada que resolve segurança, uma camada que resolve, por exemplo, log, tá, uma outra camadinha aqui que já vai te resolver, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, cache, integração com com o banco de dados, tá bom, então tudo isso vai ficando em camadas fora do teu microserviço, e ele simplesmente chama esses caras aqui, beleza, isso aqui também pode ser usado quando você está falando de uma aplicação micro-componentizada, quando você está trabalhando, por exemplo, com MDA, onde você tem, sei lá, um carinha efetivamente pequeno aqui, certo, daqui para acessar os demais recursos, você poderia ter, por exemplo, um framework, você poderia fazer um frameworkzinho seu que encapsula tudo isso, tá bom, que o seu framework, vamos supor que você estivesse usando aqui Node.js, poderia ser um pacote lá do NPM, ou um conjunto de pacotes, que você depois junta tudo em um pacote só para dar o nome de framework para ele, esse cara resolve cache, log, conexão com dados, etc, 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 e o seu microserviço, ele simplesmente faz uma referência, importa esse pacote lá para dentro, e usa ele para fazer o que ele precisa fazer, então o código daqui continua sendo minimalista, 50 linhas, e tudo o que ele precisa de mais complexo está fora dele, está externalizado no framework. no contexto como esse, nasce-se com uma camada e talvez você coloque aqui uma segunda camada para fazer alguma coisa específica, sei lá, alguma regra de negócio diferenciada, que talvez precise de duas, três classes aqui para fazer isso, ou para aplicar um padrão de projeto X, então você tem um conjuntinho de classes, aí sim faz sentido. Legal, Arki, percebeu aqui como essa estrutura toda, como essa segmentação aqui começa a fazer sentido? Bom, já já você vai entender isso um pouquinho melhor, a gente vai trazer os benefícios e as desvantagens também de você não aplicar, não se definir isso aqui logo no começo, você já vai ter isso mais claro, já já você vai entender isso um pouquinho melhor. Bom, rapidinho, normalmente quando eu vou fazer um trabalho desse de definição de arquitetura, essa definição estrutural de começo de projeto, eu costumo usar MDL, a gente tem um conteúdo no canal muito completo sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você depois do vídeo clicar e assistir, ou assistir pelo link que eu vou deixar aqui no comentário também, que fica muito fácil de você desenhar layers e tiers, ele coloca assim, layers em caixinhas pontilhadas, e tiers ele coloca em caixinhas completas, acho que a única exceção que existe ali é que você precisa colocar, não pode ter, por exemplo, layers, tiers dentro de layers, você não poderia colocar uma caixinha traçadinha dessa daqui aqui dentro, mas a quantidade de tiers uma dentro da outra aqui é infinita, você poderia ter quantas fossem aqui dentro, tá bom? E layers também, você pode colocar uma layer dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e aí o legal é que você liga tudo isso exatamente desse jeito, com o visual, você saca que esse cara aqui é pai desse cara aqui, então tudo que está aqui dentro faz parte desse cara, tudo que está aqui dentro faz parte desse cara, e a comunicação dele, você já subentende que é assim, que é de cima para baixo, e mesmo que você não coloque conector nenhum, você já entende que esse cara vê esse, e esse cara vê esse, e esse cara não vê esse, então com aquele modelo de três camadas que a gente falou, por exemplo, ficaria mais ou menos uma coisa assim, você teria seu faceio de aqui, você teria sua camada de negócios aqui, e a de dados aqui, tá bom? Fora dele aqui, você teria seu banco, e você também poderia, ficou bonito o meu banco, você poderia representar ele da mesma maneira aqui, com uma caixinha traçadinha, tá bom? Então o MDL, ele me salva muito a pátria para fazer esse tipo de desenho, eu que gosto de estruturar muito no comecinho do projeto, e deixar isso de uma maneira bem tangível, o MDL é uma solução aí, foi uma saída que eu encontrei, bem legal, bem interessante mesmo. Você pode usar C4 também, tá? Mas é que o C4, tem ali os níveis de contexto dele, eu acho um pouquinho mais chato ali de você, chato não digo, mas é mais difícil de você ilustrar tua ideia de segmentação de camadas desse jeito. O MDL eu acho que é mais apropriado para isso, mas o C4 atende também, tá? Funciona. Eu usei muito tempo o C4, depois que eu acabei migrando para o MDL, como paixão, mas o C4, cara, atende de boa também. Legal, Arte, então chegou a hora de a gente falar o porquê que a gente deve fazer isso aqui no começo do projeto. Mas antes da gente falar isso, eu vou fazer um pedido para você, se você está curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar um like para a gente, que isso ajuda bastante a gente na provocação do conteúdo, tá? Ajuda que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas, e de coração, isso ajuda bastante o canal. Bacana? Bom, seguindo então, quais são os grandes prós de a gente fazer um desenho como esse daqui logo no comecinho do projeto? Em que momento que a gente deveria fazer? A gente já vai falar disso também. Bom, os grandes prós são o seguinte, certamente você não vai ter camadas desnecessárias, então eu já vi projetos com 50 camadas, cara, era utópico, e você olhava para aquilo e não tinha 100% de definição da responsabilidade de cada uma delas, era difícil se ter explicação para cada uma, tá bom? Então, isso fazia com que o código ficasse grande demais, era um monte de camadinha de bypass também, então você acaba evitando cenários como esse, tá bom? Ah, você vai ter isso quando você aplicar DDD? Talvez, tá? Por que talvez? Porque com DDD, né, talvez você esteja aplicando DDD, DDD é um negócio super estruturado, muito bacana, mas você não vai usar isso para tudo, você não vai usar isso para uma aplicação muito simples, por exemplo, para fazer envio de e-mail, não faz sentido, não faz sentido, se você tem um bet que envia e-mail, você não vai aplicar DDD nesse cara, tá bom? E acredite, eu já vi gente que para começar um bet já começava a colocar ali as pastinhas para definir a responsabilidade de cada um e já aplicava um DDD de cara, tá bom? Então, foge disso, entende-se e faz sentido antes de aplicar. Outra coisa bem bacana é que ele vai estar totalmente compliance com a estratégia da companhia, se você fez um trabalho de levantamento de RA bonitinho no começo, cara, você tem uma visão estratégica, tipo, para quando que esse produto vai entrar em produção, quando que ele tem que estar em produção, qual que vai ser o tipo de usuário que vai estar utilizando ele, em que tipo de device e tudo mais, você vai conseguir segmentar isso de uma maneira muito mais inteligente. Por exemplo, vou aplicar BFF, BFF mesmo, vai fazer sentido aplicar BFF? Talvez, se eu tenho que fazer um core perfeito para o meu front-end, um core exclusivo para o meu front-end, eu tenho que dar uma experiência excelente para o meu usuário final, cara, faz sentido aplicar BFF, tá bom? Então, isso tudo vai depender muito das perguntas que você fez antes, se você tivesse embasamento, aí você consegue sim fazer um desenho bem feito. Então, aqui você já casou, negócio, estratégia com o teu desenho. Percebe como isso é importante? E tem gente que simplesmente tira da manga e já sai implementando em qualquer padrão, tá? Outra coisa, outra vantagem, a terceira grande vantagem, é que você efetivamente consegue projetar essa estrutura, essa arquitetura, para padrões de projetos que você vai precisar, tá bom? Então, por exemplo, você está trabalhando com orientação a objetos, então tem uma série de padrões de projetos, por exemplo, do Goff, Solid, e por aí vai, que você vai poder aplicar, porque você tem classes e vai fazer sentido você aplicar, tá? Então, e dependendo também, claro, dos problemas de projeto que você tem no teu desenho. Então, dependendo do tipo de problema que você tem, ah, eu preciso, sei lá, fazer um motor de regras, por exemplo. Poxa, você vai usar um command, talvez um strategy, talvez, e vai fazer sentido você adotar, né, uma linguagem orientada a objetos, né, um paradigma todo de orientação a objetos e padrões de orientação a objetos, padrões que são voltados para orientação a objetos. Então, é disso que a gente está falando. Se você vai fazer uma estrutura, um desenho como esse, normalmente você já vai casar aqui também as tecnologias que vão estar por trás. Tudo isso já pensando lá na frente, nos padrões de projeto que talvez você tem que aplicar para resolver o quê? Os problemas de negócio, né, o que você tem como desafio de negócio, desafio estratégico para estar resolvendo aqui dentro. E aí, falando dos pontos negativos de você não fazer um desenho como esse logo no começo do teu projeto, tá? O primeiro deles é que talvez você tenha um custo computacional muito maior do que o real, né? Uma vez que você talvez tenha colocado um monte de camada desnecessária, né, e essas camadas, elas têm um custo computacional, tá bom? Chamar entre uma camada e outra, uma tier e outra, uma layer e outra, cara, tem custo computacional. Talvez você tenha que colocar esses caras em containers separados, é um container a mais para subir, para manter e tudo mais, tá bom? em custo computacional, que pode ser, né, eu não estou falando que vai ser, mas em alguns casos, eventualmente, ele acaba sendo maior, tá bom? O segundo grande ponto negativo é que muitas vezes você vai ter camadas que são desnecessárias, o que torna o seu código mais difícil de manter, mais difícil de evoluir, mais difícil de documentar, mais difícil de testar, tá bom? Então, aumenta a complexidade como um todo. E aí, a gente não está mais falando de custo computacional, a gente está falando realmente de custo para se construir e se manter, tá bom? Uma vez que você vai ter camadas praticamente para dar bypass ali no meio, ou então, o desenho que você escolheu, mesmo que tenha muita responsabilidade, mesmo que as camadas sejam bem definidas, bem implementadas, talvez aquele desenho de arquitetura não seja o melhor para aquele problema, tá bom? Para aquela necessidade específica. Agora, um grande problema esse daí é pessoal, né? Vai fugir muito do beabá, então talvez, uma equipe que esteja acostumada a trabalhar com um padrãozinho ali de três camadas, de quatro camadas, ou de usar BDD sempre, 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 vai fugir um pouquinho do padrão, né? Por quê? Porque você vai fazer um trabalho pensado, quando você faz um trabalho pensado, tem esforço intelectual, as pessoas vão ter que fugir um pouquinho da zona de conforto, né? Vai mudar a cor da grama, fica complicado para as outras pessoas que já estão acostumadas, né? Que já tem o hábito de implementar sempre daquele jeito, de testar sempre daquele jeito, quebra um pouquinho o padrão. E ao quebrar o padrão, você vai tirar algumas pessoas da zona de conforto, o que vai também causar alguns desconfortos, algumas dores no projeto. Muito bem, então agora chegou a hora de a gente falar de quando que a gente usa uma coisa como essa daqui, né? Como que eu faria, por exemplo, uma escolha de um desses padrões, de um desses desenhos. Eu, por exemplo, iria para um modelo microcomponentizado, onde eu tenho, de repente, tudo microcomponentizado, microfront, microbackends, ou seja, microserviços ali por trás, APIs e microservices, todo um conjuntinho de Lego ali, se eu tivesse uma equipe grande, várias pessoas para trabalhar, se essa equipe tivesse uma boa comunicação entre elas, afinal de contas, se você não domina essas variáveis, você tem que entender, a equipe consegue se conversar, consegue passar a informação de uma para a outra, é legal, se não consegue, cara, você vai ter que estabelecer alguma coisa aqui para fazer funcionar essa comunicação aqui, esse trabalho em conjunto dessas pessoas, tá bom? às vezes é precária, às vezes a comunicação é precária, e se ela é precária, cara, o desenho é impactado, então você tem que conhecer essas variáveis, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma equipe grande que se fala bem, que conhece uma tecnologia tipo Node, e você tem ali outras variáveis do tipo, poxa, eu tenho time to marketing muito agressivo, eu preciso entregar para ontem, eu tenho um volume de pessoas grande, microcomponentização dá mais trabalho de fazer, porque você vai ter que pensar em um monte de coisa, vai ter que pensar em CSD, depois para troubleshooting, processos de troubleshooting, para testar de forma individualizada, depois em conjunto, e etc, 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 vai acabar dando mais trabalho, mas quando você tem uma equipe muito grande, você consegue dividir o trabalho, esse trabalho, com várias pessoas, porque cada um vai pegar um pedacinho, micro-servicinho, micro-front, cada um vai pegar um pedacinho, então é uma boa, quando você tem um time to marketing agressivo, uma equipe grande, e você tem ali, é uma comunicação boa entre ela, entre as pessoas, e você tem também ali abundância de recursos computacionais, se você tem escassez, poxa, eu tenho uma máquina, pô, esquece, não adianta para micro-componentização, porque você vai precisar de máquina, então esse é mais ou menos o meu racional, é um racional padrão, eu estou falando do beabá mesmo, do que eu faria assim, com poucas informações, é claro que no dia a dia, de verdade, quando eu quero fazer um trabalho excelente, eu vou levantar muitas outras informações, para estar compliance com as demais áreas, com segurança, com QA, com teste, enfim, com todo mundo, com governanças, tem que estar coerente, tem que ter sua solução, para ela ser uma solução realmente excelente, ela tem que estar compliance com todas as áreas, não adianta estar compliance só com o time técnico. Legal, Arkin, então você está saindo daqui hoje, conhecendo a diferença entre tiers e layers, sabendo exatamente aí, os benefícios, os malefícios de você, não definir, não partir para esse racional, gastar um pouquinho de esforço intelectual, para fazer realmente essa definição, de segmentação, entre tiers e layers, logo no começo do projeto, a gente mostrou alguns exemplos aqui, algumas aplicações, de alguns padrões, alguns padrões de mercado, em relação, a segmentação de tiers e layers, e eu trouxe para você aqui, um breve case, de como eu costumo fazer, por exemplo, para direcionar, quando eu direcionaria, uma micro componentização total, de cabo a rabo, desde o front-end, até o banco de dados. Legal, Arkin, então se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de se inscrever, no nosso canal, com o sininho ativado, para continuar recebendo, esse tipo de conteúdo, que a gente posta sempre, a gente se esforça muito, para trazer o melhor para você. Legal, Arkin, super abraço, até a próxima.